E fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Sr. Fox, trazendo mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um daqueles Days Gun. Hoje trarei uma dica para o troféu O Fantasma de Pharrell, que consiste em você fazer 100 abates furtivos. Para isso, vocês não precisam só ter que ficar se esgueirando atrás de um inimigo ou atrás de um zumbi. Tudo o que você tem que fazer é vir até aqui, procurar um zumbi aqui por exemplo, pegar uma pedra, olha, tinha um aqui da última vez que eu vim, vamos procurar ele aqui. Ali ó, tem um bem aqui. Tudo que você tem que fazer, ao invés de você ter que ficar se esgueirando por trás, você vem aqui e taca uma pedra nele. Não, o troféu vai contar normalmente. Ele pode te ver aqui por exemplo, olha, vou botar aqui para ele ver. Olha, ele me viu aqui. Você vem aqui, pega a pedra. Ah, pera aí, agora que eu errei. Vem aqui, pega a pedra. Pô, o bicho está esquivando tudo, hein? Aqui, acertou. Meu Deus, isso aqui está difícil. Acertou. Vem aqui. E aí a gente pega ele. Então pessoal, é um troféu bem facinho. Fazendo isso, vocês vão pegando esses zumbis pequenos que estão arredondando o mapa. Aí vai ser bem tranquilo, vocês vão pegar o troféu rapidinho. Bom pessoal, essa é a dica que eu tenho para dar para vocês. Vídeo em curto, mas pode ser bem útil, né? Para vocês não terem que ficar só indo no modo stealth, se vocês não gostarem. Então é isso pessoal, muito obrigado pelo acesso. Até a próxima e abraço pessoal.